A inspiradora história de Doutor Sócrates, ex-jogador e ídolo do Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido apenas como Sócrates e também referido como Doutor Sócrates, Doutor ou Magrão, nasceu em Belém no dia 19 de fevereiro de 1954. Sócrates recebeu esse nome porque seu pai, que era apaixonado por literatura, estava lendo A República de Platão na época do nascimento do filho. A família, originária de Mersejana, no Ceará, vivia em Igarapé-Açu, Pará, quando o pai, funcionário público federal, foi transferido, mudando-se para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, ingressou do Colégio dos Irmãos Maristas, onde começou a prática esportiva e se apaixonou pelo futebol. Sócrates torcia pelo Santos. Aos 10 anos, assistiu a uma cena que influenciaria sua visão de mundo. Viu o pai queimando seus amados livros logo após o golpe militar de 1964. Quando Sócrates completou 12 anos, sua numerosa família já estava completa, com seus cinco irmãos, Sócines, Sófocles, Raimundo Filho, Raimá e Raí, então com um ano de idade. Aos 16, começou a jogar no time juvenil do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto. Aos 17, ingressou da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, continuando a jogar pelo Botafogo. No final de 1973, decidiu profissionalizar-se como jogador, sem abandonar o curso de medicina, que concluiu em 1977, sem interromper sua carreira no futebol. Sócrates foi casado quatro vezes, a última com a jornalista e empresária Katia Bagnarelli Vieira de Oliveira. Seu filho, Gustavo Vieira de Oliveira, atua como executivo de futebol, tendo passagens pelo São Paulo e pelo Santos. Teve outros cinco filhos, todos homens, Rodrigo Eduardo, Marcelo, Sócrates Júnior e Fidel Castro. Seu rendimento no futebol teria, segundo Flávio Gicovati, o psicólogo do Corinthians durante a democracia corintiana, ligação inversamente proporcional ao seu estado afetivo. Jogando melhor quando estava triste ou com problemas pessoais, e rendendo menos quando estava mais feliz e animado. Como jogador de futebol, Sócrates atuou como meio campista, e era considerado um dos grandes craques do futebol brasileiro na década de 1980. É um dos maiores ídolos do Corinthians, Botafogo de Ribeirão Preto, e defendeu a seleção brasileira entre 1979 e 1986, sendo capitão da Amarelinha na Copa do Mundo FIFA de 1982. Notabilizou-se também por seu ativismo político, particularmente nos anos 1980, quando liderou o Movimento pela Democratização do Futebol e participou do Movimento pela Direta Já. Sócrates também atuou como treinador, colunista e comentarista esportivo. Também era músico e, eventualmente, ator e produtor teatral. Ele foi a única unanimidade em uma pesquisa realizada em 2006 pela revista Placar para escolher o time de todos os tempos do Corinthians. Foi eleito, em 1983, o melhor jogador sul-americano do ano, e incluído por Pelé, em 2004, na FIFA 100, uma lista dos 125 melhores jogadores vivos da história. Era também considerado pela mídia especializada como um dos grandes jogadores de seu tempo, reconhecido por seu estilo elegante. Uma característica do jogador que marcou sua passagem no futebol foi a sua habilidade no uso do calcanhar. Além disso, marcava gols de falta, de cabeça e de fora da área com frequência. Notabilizou-se por dar assistências primorosas para seus companheiros marcarem muitos gols. Em fevereiro de 2015, em seu tradicional quadro The Joy of Six, o jornal britânico The Guardian elegeu Sócrates como um dos seis esportistas mais inteligentes da história, sendo que ele é o único jogador de futebol da lista. Foi considerado um fenômeno desde o início no Botafogo de Ribeirão Preto, pois quase não treinava em função de frequentar o curso de medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. O Botafogo contratou o treinador Jorge Vieira no ano de 1977, que chegou ao clube dando o recado. Jogador que não treina, não joga. Sócrates achou que não jogaria mais futebol, porém Jorge Vieira, reconhecendo o talento do Meia, deu tratamento diferenciado ao jogador. Naquele ano, Sócrates foi, ao lado de Zemário, o principal jogador da histórica equipe botafoguense, que conquistou a taça Cidade de São Paulo, à época equivalente ao primeiro turno do Campeonato Paulista, em 1977, disputando o título com o São Paulo, no Morumbi. O Meia ainda foi o artilheiro do campeonato, fazendo com que a imprensa clamasse por sua convocação à seleção brasileira, o que não viria a acontecer enquanto jogador do Botafogo. Ainda pelo clube paulista, Sócrates também se destacou no campeonato brasileiro, marcando um célebre gol de calcanhar contra o Santos, na Vila Belmiro. Em 1978, deixou o Botafogo e transferiu-se para o Corinthians. Como havia se formado em Medicina no ano anterior, em 1977, Sócrates passou a se dedicar mais ao futebol. O meio campista se firmou no Corinthians em 1978, refazendo a dupla com Geraldão, seu ex-companheiro de Botafogo. No entanto, seus grandes companheiros de ataque desse time foram Palinha e Casa Grande. A seleção brasileira estreou em 1979 em um amistoso contra o Paraguai. Foi uma das estrelas de time famosos em nível nacional e mundial. A seleção brasileira da Copa do Mundo, FIFA, de 1982, e do Corinthians, da década de 1980, celebrado pelo Movimento da Democracia Corintiana. A Copa de 1982 marcou dois gols contra as respeitadas equipes da União Soviética e da Itália, mas isso não bastou para o Brasil sagrar-se campeão. Também teve excelente atuação na Copa América de 1983, onde a seleção brasileira foi vice-campeã. Aos 30 anos, fez uma rápida e decepcionante passagem pela Fiorentina da Itália, entre 1984 e 1985. Antes, o meio campista havia sido sondado pela Roma, que contava com o volante Paulo Roberto Falcão. Na Copa do Mundo, FIFA, de 1986, vinculada ao Flamengo, esteve novamente em ação, mas já fora da forma ideal. Ficaria ainda marcado por ter desperdiçado um pênalti nas quartas de final contra a França, no empate de 1x1 que desclassificou o Brasil. Antes de encerrar a carreira, em 1989, ainda atuaria no Santos e novamente no Botafogo de Ribeirão Preto. Em 1988, Sócrates participou de um amistoso entre uma equipe de grandes ídolos do Corinthians de todos os tempos, que contou, inclusive, com a presença de Rivelino, e o time inglês que deu origem ao timão do Parque São Jorge, o Corinthians Casuals, que voltou ao Brasil após quase um século da primeira vez que esteve no país. Logo após encerrar a carreira de jogador, tornou-se técnico do Botafogo. Em 1996, foi também técnico da equipe equatoriana LDU, mas demitiu-se alegando falta de profissionalismo dos jogadores. Em 1999, atendendo a um convite de um antigo companheiro de seleção, Leandro, foi técnico da equipe carioca Cabo Friense. No dia 10 de junho de 2011, Sócrates recebeu um convite para treinar a seleção cubana. Na hora do futebol, Sócrates sempre manteve uma ativa participação política, tanto em assuntos relacionados ao bem-estar dos jogadores, quanto aos temas correntes do país. Na década de 1980, participou da campanha Direta Já, de 1983 a 1984, e foi um dos principais idealizadores do movimento Democracia Corintiana, em 1982 a 1984, que reivindicava para os jogadores mais liberdade, mais influência nas decisões administrativas do clube. Por suas atividades e opiniões políticas, chegou a ser fechado pela ditadura militar, juntamente com seu colega de equipe e grande amigo, Casa Grande. Durante sua segunda internação médica, em 2011, Sócrates declarou que gostaria de trabalhar com o presidente venezuelano Hugo Chávez em projetos sociais ligados ao esporte. Foi articulista da revista Carta Capital e do jornal Agora São Paulo, além de comentarista esportivo do programa Cartão Verde da TV Cultura. Muito ligado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nutriu uma amizade de décadas com o petista, inclusive Sócrates foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, PT. Em 1980, Sócrates gravou um LP de música sertaneja, chamado Casa de Caboclo, pela gravadora RCA, com tiragem de 50 mil exemplares, que rapidamente saiu de catálogo. Em 1982, participou das gravações do LP Aquarela, do cantor Toquinho. Em 1983, Sócrates foi produtor de teatro na peça teatral Perfume de Camélia, com a atriz Maria Isabel de Lisandra. A peça foi exibida no Teatro Ruth Escobar. Em 1979, juntamente com seu amigo e companheiro de seleção brasileira, Zico, teve participação especial na telenovela brasileira Feijão Maravilha, da Rede Globo, onde contracenou com os atores Ivon Cury, Grande Otelo e Onê Cazarré. Em 1992, inaugurou, em Ribeirão Preto, com um investimento de 300 mil dólares, a Medicine Socrate Center, uma clínica médica destinada a atender profissionais de diversas modalidades esportivas, também pacientes comuns. Em agosto de 2011, Sócrates foi internado na UTI do hospital Albert Einstein, devido a uma hemorragia digestiva alta, causada por hipertensão portal. Após essa primeira internação, admitiu que tinha problemas de alcoolismo. Na época em que jogava, Sócrates nunca escondeu seu apreço por prazeres, como a cerveja e o cigarro. Após uma segunda internação em setembro, em dezembro de 2011, Sócrates seria internado mais uma vez, devido a uma suposta intoxicação alimentar, que acabou por se transformar em um grave quadro de choque séptico, em razão de sua condição de saúde já debilitada. Sócrates faleceu às 4 horas e 30 da manhã do dia 4 de dezembro de 2011, por falência de múltiplos órgãos em decorrência do choque séptico.